Vamos experimentar? Esses são os dedinhos de nosso mini Root Dog de Halloween. Porque no nosso dedo a gente também tem esses trenzinhos, né? Encaixaremos a unha aqui. Vinagretito colocado em nosso mini Root Dog de Halloween. Tem o colchãozinho ali, mas elas preferem ficar na cama. Mas quando eu estou no colchão, elas estão no colchão. Vídeo completo! Ferventei uma xuxixa. Cortei-a ao meio. Eu peguei um pedaço de tipolha. É, da casquita. É certo. E fiz as nossas unhas. Da xuxixa Halloween do Root Dog. Para colocar a nossa unha. É certo. Então, encaixaremos a unha aqui. Fiz uns terasquinhos aqui. Porque no nosso dedo a gente também tem esses trenzinhos, né? Esses são os dedinhos do nosso mini Root Dog de Halloween. Colocarei purecito em nossa metade do pão francês. Coloquei os nossos dedinhos de xuxixa. Colocarei vinagretito por cima. Vinagretito colocado em nosso mini Root Dog de Halloween. Vamos experimentar. Hum, hum. Yum, yum. Hum. Delícia. Tem o colchãozinho ali. Mas elas preferem ficar na cama. Ainda tem que caber eu e Pierre. Aham. Mas quando eu estou no colchão, elas estão no colchão. Tchau. Obrigado.